Acredito que ele já está por aí. Vou apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Inácio Goraiebe. Ele é perito em computação forense, autor do capítulo de Plágio em Software, do livro Informática Forense, da Auditora Liud. Professor universitário e mestre em ciências da computação, especialista em teste de software, formado em ciência da computação, experiências com casos reais em forense computacional, foi gestor de TI na FAMAS, possui mais de 12 anos de experiência de TI. E o título da palestra dele, pode colocar o Inácio, pessoal, se o Inácio já estiver por aí, é o que esperar da computação forense em termos de COVID. Essa palestra será dada ao norte como ano do mercado da computação forense e faremos uma análise de uma malware que usa o COVID para tentar conseguir senhas e informações sobre usuários. Inácio, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Inácio, eu estava tentando lembrar a tua cidade, tu palestrou em Belém, não foi? Tu é de Belém, não é? Eu sou de Belém e também participo geralmente em Fortaleza, que é a minha segunda cidade, está no coração. Aí, beleza? Pronto, mas tu nasceu em Belém ou nasceu em Fortaleza? Eu sou paraense. Paraense, olha aí, paraense de naturalidade. Pessoal, vou pedir uma salva de palmas, eu estou vendo já todo mundo aplaudindo, muita expectativa, Inácio, para a palestra de perícia forense, o pessoal estava pedindo muito. Vou deixar você com essa bucha aí de atender a expectativa do nosso querido público. Pessoal, uma salva de palmas virtuais para o nosso querido Inácio. Valeu, Anderson. Boa noite, gente. Tudo bom? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite de estar aqui de novo no Roadsec. Eu adianto que eu tenho um carinho muito especial por esse evento. Eu sempre acho muito massa participar do Roadsec, que é um público bem bacana, bem novo, bem interado, e que dá um valor para a segurança da informação e computação forense, assim como poucos, e que o nosso mercado precisa. Então, o meu desafio hoje é falar um pouco sobre a computação forense, como ela está nesse meio dessa pandemia, meio do Covid-19. E eu vou já dizer porque é um ano super especial com esse ano para a computação forense e segurança da informação. Então, eu vou já compartilhar a minha tela aqui. Por favor, podem liberar o pessoal do backstage aí. Parabéns pela organização, o pessoal do Roadsec sempre muito bem organizado. E aí, não foi diferente online, pelo contrário, ficou muito especial. Parabéns. Vamos lá. Computação forense em tempos de Covid-19. Esse é um tema que o pessoal andava me perguntando muito como vai a nossa forense nesse mundo do Covid, né? Então, rapidinho, quem sou eu, a computação forense e Covid-19, algumas análises de sites fraudulentos e de um e-mail suspeito. Rapidinho, eu sou, como o Anderson falou, vou passar rapidinho, formado em computação, ciência da computação, teste de software, e mestrado em ciência da computação. Hoje, eu sou professor do Unifamais, tá? Eu sou professor da pós da Unifor, de computação forense, e escrevi o capítulo do livro que o Anderson falou, Informática Forense, que foi coordenado aí pelo professor Marcos Monteiro. Então, hoje eu atuo como um perito judicial, quando sou convocado pelo juiz, eu sou também assistente técnico de defesa e acusação. E, além disso, rola aí uma consultoria, né? De inteligência e contra inteligência, que é algo que está crescendo muito no mercado, que a gente conversa por quê. Bom, o mercado em épocas de Covid-19. Que desafio que temos nós nesse momento aí de Covid-19? E aí, alguém me pergunta, como é que está o mercado do Covid-19? E eu mostro imagens, né? Me dê imagens lá. Olha lá. Uau, coronavírus. Saúde perde 14 bilhões ao ano com fraudes de Covid-19. Pode piorar a situação. Então, onde há fraude, há judicialização. Onde há judicialização, há investigação. Onde há investigação, há comutação forense. Não vamos muito longe. O resumo dessa notícia é o seguinte. O Instituto Ética Saúde estima que, pelo menos, 14,5 bilhões de investidos na saúde são desperdiçados anualmente no Brasil. A ocorrência de fraudes, corrupção e má gestão custam 2,3% de todo o orçamento destinado ao setor, né? Para combater o novo coronavírus, o Congresso aprovou lei que dispensa licitações. Então, tudo isso contribui para o aumento das fraudes ou o aumento de algum tipo de crime e vai estourar na mão da comutação forense. Não tem como fugir disso, né? Vamos lá. Folha de São Paulo. Compras de equipamentos para combate à Covid-19 têm fraudes pelo mundo. Mais um. Diário do Amapá. A PF investiga que a Prefeitura de Santana então mais uma fraude. E aí entra, junto dessas fraudes aí que a gente está conversando, né? As mensagens SMS, né? Golpe do auxílio emergencial faz vítimas em todo o Brasil. Veja como identificar a fraude. Aí tem a notícia de como identificar essa fraude. Então, o nosso mercado, ele já estava, já vinha em expansão de computação forense, onde cada vez mais os processos que batem a porta da justiça, eles apresentam algum ente informático que faça parte do andamento desse processo ou um pendrive que foi encontrado, ou uma gravação, ou precisa sentir uma localização, ou um arquivo que foi anexado a esse processo. Então, tudo isso pode ser que te mande de um perito para que ele possa arguir sobre esse arquivo, se o arquivo é verídico, se não é verídico, se tem adulteração, se não tem adulteração, entre outras atuações que um perito pode ter ao longo desses processos aí. Então, vamos começar, como o público do Roadsec é sempre muito heterogêneo, eu gosto sempre de começar por alguns conceitozinhos para que fique na nossa cabeça. E o primeiro deles é a computação forense, né? Então, computação forense, ele é um misto de duas palavras aí. A palavra computação, que é comum a maioria aqui, computação científica ou ciência da computação, é o campo de estudo interessado na construção de modelos matemáticos e técnicas de solução numéricas, utilizando computadores para analisar, resolver problemas científicos como um todo. E o forense, que é um pouco mais distante da realidade tecnológica, né? Que é exatamente a utilização da ciência para desvendar crimes, para desvendar fraudes. E aí entra, quando você junta a computação e a forense, você tem esses dois conceitos juntos. Ou seja, a utilização da ciência computação para desvendar crimes de maneira válida em foro, né? Lá no fórum, lá em juízo. Uma imagem que eu mostro sempre quando eu falo de computação forense é essa. Nós temos que ter isso em mente. Vamos colocar na visão de quem olha apenas a parede azul, né? E quando a gente olha a parede azul, a gente afirma veementemente que nós estamos vendo um quadrado, né? Como uma figura. Entretanto, quando você se volta apenas para a parede amarela, você vira para a parede amarela e entende também que você está vendo aí um círculo, né? E, ok. Só que eu pergunto a você, alguém mentiu quando disse o que estava vendo? Se as respostas forem essas, não, ninguém mentiu, né? E, então, cabe a você que está envolvido com a perícia entender que existem várias visões, algumas vezes aparentemente contraditórias, e que ambas são verdades, né? Então, de posse disso, desse conceito, você pode fazer muitas inferências, muitas arguições aí sobre determinado tema, ou determinada prova, ou determinado indício, tá bom? Então, só para a gente situar, que a gente sempre vai estar retornando a essa figura, essa imagem, a gente tem aqui quatro passos básicos da computação forense, né? A coleta, o exame, a análise e os resultados obtidos. Eu sempre foco um pouco na coleta, que é exatamente onde você, onde realiza ali a busca e apreensão. Se a gente olhar, abrir o noticiário hoje, a quantidade de busca e apreensão feita no Brasil pela Polícia Federal é algo muito grande, né? A Polícia Federal tem tido muito trabalho com essa questão de COVID e processos que já vinham acontecendo. Então, basicamente, o que um perito, dependendo de sua posição, ele tem que estar atento nesse momento da coleta, ou seja, da excepção da busca e apreensão, é exatamente nessas sub-áreas aí, que são, você, ele precisa isolar a área que vai ser feita ao trabalho, né? Mas o mais importante de todas elas é garantir a integridade daquele início, daquela evidência. Ele precisa garantir que não vai haver alteração daquela evidência. E aí, eu ponho, e convido você a pensar comigo, que existe uma questão muito importante quando a gente fala de dispositivos informáticos, né? E essa questão é a seguinte. Basicamente, as provas informáticas, elas têm os dois complicadores. Você tem que garantir a integridade física e tem que garantir a integridade lógica dessa prova. O que isso quer dizer? Que não adianta você simplesmente ir lá e lacrar um HD. Certo? Porque você não pode ir lá e apenas lacrar um HD. O que acontece é que você não garantiu a integridade lógica daquele HD. Quem me garante aquele HD desde o momento que ele foi coletado até o momento que ele passou lá para análise, né? Para análise, que o perito começou ali a fazer análise dos dados que tem dentro dele e não foi alterado. Então, isso é uma fonte de argumentação riquíssima para a nossa defesa, né? Exatamente. Na garantia lógica. Agora, você apreende um pendrive, né? Quem me garante que aquele pendrive, ele não foi alterado, não teve, não possuiu o seu conteúdo alterado também, tá? Se trata de um dispositivo de armazenamento. Então, isso é um problema que tem que ser levado em consideração. Portanto, existem aí vários documentos que cernem provas digitais específicas para eles, né? A gente fala aí de ISO IEC 27037, a gente fala aí de RFC 3227, a gente fala de POP, Procedimento Operacional Padrão, patrocolado pelo Ministério da Justiça, a gente fala de normas complementares como a ANC 12 ou a ANC 21. Então, existem algumas normas que é importante que você consiga olhar para ela e entender os dois lados da prova, entender como preservar. E o mais assustador é que nós percebemos que os nossos órgãos de perícias oficiais, como, por exemplo, a Polícia Federal, como, por exemplo, aqui no Pará, o Renato Chaves, a gente tem peritos excelentes dentro desses órgãos. Pessoas extremamente bem preparadas, pessoas com conhecimento técnico, fantástico, entretanto, o número de pessoas é pequeno. Então, os órgãos oficiais geralmente sofrem quando existe um desencadeamento de busca e apreensão. Por quê? Muitas vezes, a gente não tem como sair de dentro do laboratório para fazer o cumprimento dessa tarefa. E, na ausência de um conhecedor da área, alguém que consiga executar ali os procedimentos corretos para garantir a integridade física e lógica dessa prova, o que acontece? Você pode pôr toda a prova, toda a evidência a perder. Tá bom? Se você não garantir que não houve alteração, com certeza a defesa vai argumentar em cima dessa falha. E, geralmente, a primeira coisa que se pede pela defesa é a cadeia de custódia. Tá bom? Que é a última etapa da construção aqui. É a cadeia de custódia, como vocês vão ver de volta na tela. Ok? Eu peço para o pessoal do BetDG aí, se tiver alguma perguntinha que tem a ver com o tema, eu consigo responder rapidinho, sem interromper, eu não estou conseguindo olhar o chat direto, beleza? Então, ó, só para a gente se situar, de que maneira acontece a perícia forense ou pode acontecer dentro do Brasil, tá? você pode encontrar um perito ali com o cap de perito judicial, ou seja, não é uma pessoa da perícia oficial, é uma pessoa que está inscrito nas varas aí por todo o Brasil, seja uma vara criminal, uma vara trabalhista, seja lá a vara de onde for, e aí você, o juiz, ele olha ali para um processo que requer conhecimento técnico, tecnológico, e ele precisa nomear alguém para que esse alguém seja, o olho dele interprete aquilo que está na frente dele e explique para o juiz para que ele possa tomar uma decisão mais acertada, com mais segurança, com mais rigor técnico em cima de alguma prova, alguma evidência que as partes apresentarem. Você pode estar envolvido num processo como perito extrajudicial, ou então assistente técnico, pode ser esse de defesa, pode ser um assistente técnico de acusação, depende, depende de que lado você vai estar da moeda aí. E aí, você tem envolvido ainda no meio dessas pessoas, você pode ter os peritos oficiais, geralmente vem ali junto com o relatório, junto com o Ministério Público, que é ele quem faz as apresentações, ou faz as movimentações, e aí a gente tem os peritos da Polícia Federal, os peritos dos órgãos oficiais, como Fortaleza, o Ceará, a gente tem a P-Force, que tem também profissionais fantásticos, a gente tem a Polícia Civil aí de Minas Gerais, que é um pessoal que está muito bem treinado também, e o Pará também está começando a montar uma equipe muito boa aí na área de perícia forense. A nossa delegacia de crimes digitais aqui tem se evoluído muito, e eu destaco aí a doutora Vanessa, que é delegada que fica à frente ou esteve ou está à frente dessa delegacia. Vamos brincar um pouquinho aqui em termos de o que a gente encontra sobre o Covid, ou alguns crimes que a gente encontrou no meio dessa pandemia. Antes disso, eu vou destacar uma questão importante, que é a seguinte, além de ser um ano de exceção, que foi um ano de uma pandemia, nós vivemos hoje, tá, o Guil perguntou alguma coisa, existem ferramentas oficiais para o processo, se for para o processo de, para você garantir as integridades, existem algumas ferramentas sim, e a palavra-chave é hash, né, você precisa conseguir tirar o hash dos dispositivos de armazenamento, é uma garantia excelente de que não houve alteração, adulteração ou violação daquele dispositivo lógico, tá, então, por exemplo, aí entra a habilidade necessária do perito no momento da busca e apreensão, por isso que tem a necessidade de você ter uma pessoa da área, né, por exemplo, você se depara com um pendrive, tá, ou você se depara com um computador ligado, ou você se depara com um notebook de tampa fechada, o que que deve, o que que ele deve fazer, né, por exemplo, quanto ao pendrive, você precisa plugar esse pendrive para tirar um hash dele, para garantir a lógica, entretanto, você não pode plugar esse pendrive e correr risco que ele seja aberto com escrita, né, por quê? Porque se você escrever ou alterar um arquivo naquele momento, a prova foi violada, né, outra questão é, então, existem alguns, algumas ferramentas, né, como por exemplo, o Kine Linux, que ele já lhe ajuda nisso, ele quando ele buta, né, ele é um live, ele pode ser usado como live, quando você buta ele no dispositivo, todo e qualquer dispositivo de armazenamento que você monte nele através do Kine Manager, ele já monta para você como somente leitura, então, ele previne essas falhas que podem acontecer ao longo da busca-apreensão, não sei se eu consegui responder. Ok, para trabalhar com o Forense em órgão público, você tem que prestar algum concurso? A Davi tem, tem que prestar concurso para os órgãos oficiais, tá, principalmente é um concurso muito concorrido da Polícia Federal, ok, só que para o judicial não, para o judicial você tem que ir até a vara e ver como é o processo de inscrição, a maioria hoje já está de maneira digital, você precisa subir algumas certidões suas lá e está preparado para ser citado num processo ou convocado para um processo, tá certo? Kine é sensacional, eu gosto muito do Kine também, ele é um Linux bem interessante, né, e sempre está comigo num pendrivezinho, além disso, então, outra situação é encontrar a máquina ligada, o que é que o Peri pode, o que é que ele deve, o que é que ele não deve fazer, né, então assim, encontrou a máquina ligada, ele tem ali amparado por procedimentos, né, de executar uma perícia, mesmo com a máquina ligada, uma análise quente que a gente chama, né, então ele pluga ali, entre eles tem o UFO, tem o FTK em Major, entre outros aí, que ele consegue plugar e dar uma varrida na máquina, já baixar alguns logs ali, fazer dump de memória, que é importante, fazer dump de conexões abertas e tal, fazer dump de processos em execução, e ele tem que descrever o que é que ele fez antes do desligamento, e no momento de desligar, o desligamento daquela máquina é obrigatório que seja abrupto, então, se for um computador, um desktop, ele tem que puxar da tomada, né, se for um notebook, ele tem que desligar na marra ou remover a bateria, né, e existe o perigo aí de você encontrar um notebook com a tampa fechada, porque ele pode estar embernado, então, no momento que você abre o monitor dele, pode ser que ele desemberne, então, você já fez, já mexeu, ou já alterou o estado da prova, tá bom? E aí, o não cumprimento, o que acarreta, eu estou olhando aqui os comentários, eu vou fazer esse link, o que acarreta na não cumprimento dessas questões sobre provas periciais, né, acarreta o seguinte, que você, o perito pode achar e construir uma mansão, né, em cima de uma prova que ele encontre, essa prova pode ser incriminatória, mas, se você não tiver segurança da não violabilidade dessa prova, como o Adriano falou aí, você, essa prova, ela pode ser considerada um fruto de uma árvore envenenada e pode ser desentranhada do processo, tá? Então, imagina você que está no HD toda a informação de algum crime ocorrido e, no momento do busca e apreensão, você acaba perdendo essa prova por falta de procedimento correto, né, é complicado, é uma área muito sensível, então, isso pode levar o processo a perder, tá bom? Beleza? Vamos brincar um pouquinho, a má notícia é que, a boa notícia é que as equipes, né, responsáveis aí por ficar monitorando os malware e phishings da internet, elas são muito rápidas, né, destaco aqui alguns profissionais fantásticos, como, o nosso amigo Roberto Monteiro, que está aqui em São Paulo, nosso amigo Kleber Soares, que está em Belém, sempre muito participativo, né, idealizador aí do do Giforsec, e aí, eles trabalham diretamente com isso. Então, antes, ontem, eu selecionei alguns maures que a gente fez umas análises bem interessantes, mas como essas equipes são muito rápidas, eles alunaram o malware antes de eu conseguir mostrar essa análise em tempo real para vocês. Mas eu capturei algumas, algumas partes desse malware e eu vou mostrar de que maneira a gente foi pegando as informações sobre ele e conseguindo ter algum feedback sobre o que que tem ali dentro. Então, eu destaco assim, a linha entre a computação forense e o ethical hacking, ela pode ser muito tênue, né, por que eu digo isso? porque as técnicas compartilhadas são praticamente as mesmas, claro, as forenses usam algumas a mais e a ethical hack usam outras tantas a mais, né, só que muitas técnicas são compartilhadas para que você consiga obter determinadas informações. Entretanto, as técnicas da computação forense, elas não podem ser invasivas o suficiente para você perder a prova. Você precisa ter cuidado, precisa se checar para que não haja violabilidade, alterabilidade daquela prova para que você não perca ela, né, então muitas técnicas são compartilhadas aí entre as duas áreas e são áreas co-irmãs, né, entretanto, cada uma com uma função que eu considero bem diferente. Outro dia, estávamos em uma discussão em um grupo aí sobre, tem gente que diz que a computação forense encontra-se dentro da segurança. Não, elas são coisas separadas, né, assim como a segurança tange a computação forense, a computação forense tange a segurança, mas elas são transversais a todas as áreas aí de dentro da computação. Então, você que é desenvolvedor, você que trabalha com IA, como a gente acabou de ver, a fantástica palestra de ainda agora, ela tange todas as áreas e todas as áreas podem contribuir para essas ambas, tanto para a computação forense, quanto para ethical hacking, tá? Então, existe aí, chegou aí no celular do nosso amigo, esse aí foi patrocínio Kleber, digamos assim, né, e aí o Kleber, ele passou isso para nós e, olha aí, quanto e quantos de nós não recebemos essas mensagens nos nossos telefones? Eu peço, quando você receber, por favor, faça para nós, a gente se diverte com isso e ajuda os colegas, ajuda aí a sociedade, derrubando o mais rápido possível esse tipo de mensagem. Não se engane, muita gente clica, né, nesse tipo de mensagem, ok? Então, esse é um que foi aí, o do meu Pará, quando eu fui olhar, ele já estava ao nado, né, então, alguém já tirou do ar esse ataque dele, né? E aí, teve o do Banco do Brasil, né, e aí atualiza dados, clientebb.com, que já está ao nado também, evite o bloqueio e tal, aí você se pergunta, poxa, mas tanta gente clica, né? A Jussara está pedindo para avisar que as perguntas elas serão no painel, tá, pessoal? Então, vamos guardar aí para o painel. Então, poxa, tanta gente clica, clica, gente, clica assim, e os atacantes você encontra dos mais, eu vou dizer assim, os criminosos você encontra, encontra os fraudadores, né, como gosta de chamar o Roberto Monteiro, você encontra dos mais simples aos mais sofisticados. Fraudadores que fazem uma proteção da sua KVM de uma maneira fantástica, né? Então, por exemplo, essa aí não é o caso, o fraudador, ele era muito, muito descuidado, eu vou chamar assim, né? E deu para a gente ter brincado bastante. Então, quando a gente abriu o site, que a gente começava a analisar os scripts, né, olha que interessante, eu pedi, fui analisando ali os javascripts que tinha, mas é o cara organizado, né? Olha aí o código dele todo bonitinho, né? Eu não precisei mexer em nada, já veio bonitinho assim, e ele comenta, ó, validação de conta. Então, a pessoa que tenta só brincar ali com malware, como, por exemplo, colocar a conta ali, como nós estamos vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, não vai funcionar. Assim como também não funciona com tamanho menor que 6 dígitos, né? 0, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, ele barra, ele não deixa, ele não quer essas contas para ele, quer para ele não perder o tempo dele minerando esses dados, digamos assim, olha que interessante, né? E aí ele continua, assim, ele não quer nem a agência e nem a conta com esses números repetidos, ele reclama e não deixa, né? E aí ele ainda dá uma mensagem de alerta para você, conta inválida, digite corretamente, e aí isso, para as pessoas menos informadas, menos conhecedoras do tema em si, acaba sendo, poxa, eu digitei uma conta e ele disse que está errado, então realmente o site é bom, né? O site é verídico e tal, e aí ele pede seu telefone, né? E aí quando você entra aí, o seu telefone também não vai aceitar números repetidos, olha que interessante. Então ele faz uma validação de campos ali, através do OR, Da cláusula OR, ou seja, que ele não aceita com menos de 13 dígitos, como nós podemos ver lá na última cláusula, ele não aceita também em branco, né? Ele não aceita números repetidos, nem de 0 a 9. Olha que legal. E aí ele, ele pede também o número do cartão da pessoa, né? E aí entra, né? A fraude, ele pede o número do cartão, e ele não aceita em branco e nem números menores do que 16. Então ele já espera ali um formato certinho, para ele poder diminuir o número de falsos positivos que ele pegou, né? Digamos assim. Então a gente percebe que o código desse fraudador é bastante organizado. E aí eu recomendo quem for fazer uma análise desse tipo de... Usar o DIRB, né? O Roberto Monteiro usa muito o DIRB. Então olha o que o DIRB faz. Ele escorre aí no site procurando padrões, né? Com algumas consultas, e olha de pasta aberta que o DIRB achou no servidor do atacante. Tudo isso aí foram pastas abertas, né? Não diferente, é um Nmapzinho nele, que é quem vai listar ali todas as portas para nós, né? Olha que outra coisa interessante. Ele tinha uma série de portas abertas aí, né? E essa série de portas abertas é interessante por quê? Porque a gente descobriu algumas coisas aqui. Entre elas, né? Que, por exemplo, tem um MySQL de cara na internet aqui. Então era um bom vetor aí para você tentar saber o que ele já tinha pego e tal. Um bom vetor de ataque ao atacante seria esse MySQL. Outra coisa, a porta 333, quando a gente acessava ela via telnet, a gente percebeu que ele externava toda a estrutura de diretórios do servidor, né? Então era uma falha grave de segurança no site do fraudador. Parece meio paradoxal, redundante e tal, mas é isso mesmo. É uma falha de segurança no site do fraudador. Porque tem alguns que estão avançados, já usam até cloud flare, né? Outro dia a gente estava conversando aí, eu e Roberto sobre isso. Pô, esse cara gastou dinheiro, investiu aí para conseguir cometer a fraude, tá? E aí esse tem outro, quer dizer, isso aí é uma coisa que me deixa bastante chateado, né? Porque uma coisa, não que seja mais ou menos importante, mas, cara, auxílio gás, né? Geralmente são pessoas de baixíssima renda que vão cair nesse golpe, né? Pessoas que realmente estão precisando. Então, o auxílio gás é uma delas, né? É direcionado para públicos de extrema baixa renda. Então, eles vão ainda garimpar informações ali de pessoas que realmente são bastante necessitadas. E esse fraudador, esse está aberto. Esse também foi patrocínio Kleber, né? E aí, olha que interessante. A gente vai começar a brincar aqui. Ele é bastante interessante, esse auxílio gás aí, né? Por que eu digo que ele é bastante interessante? Tem um burp switch aberto. Então, a gente brinca com ele. Porque assim, ó, eu vou digitar aqui o endereço dele. Propositalmente, eu já diminuí o tamanho aqui do meu navegador para ele poder achar que, de repente, existe uma formatação barra, barra, cadastrar. Olha só o endereço do cara. Ponto auxílio-gás.com. Beleza? E aí, cara, ele simplesmente me barra, sabe? Ele diz assim, você não tem direito. É. Ele manda uma mensagem para você assim, você, ó, tá aqui, ó. Eu vou abrir para você ver como o cara, como o cabo é abusado, tá? Olha o que ele mostra aqui. Você não tem direito. Rapaz. Quer dizer, além do cara ser fraudador, ele não me aceita, ele não me quer, entendeu? Isso é pouco profundo, né? Então, o que eu percebi? Ele tem identificação para saber se você é um mobile, né? Quando você tenta abrir um celular, passa. Olha, olha que legal. Pode até ser que ele esteja nos assistindo aí, né? Então, é um filtro bem interessante, né? A gente percebeu, fazendo umas garimpagens aqui por algumas ferramentas nossas, né? Como, entre elas, a muito conhecida Shodan, que ele tem algumas portas abertas aí, né? Então, olha só o Shodan aí. O Shodan encontrou algumas portinhas abertas interessantes. Então, ele também tem um MySQL externado de cara, né? Então, só que a porta desse servidor perto do outro fraudador, elas são muito mais enxutas, né? Elas são portas muito mais restritas. Então, com certeza, vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir acessar essa conta aí. Então, a análise de fraudes, né? A análise de malware, que eu não sou um especialista nisso, como é Cléber Soares, como é Roberto Monteiro, mas que tangem também ali a forense, ela é algo muito sensível. E o que me atrai é exatamente a contribuição para a segurança da sociedade, né? Comutação forense é uma área rentável? Sim, é. Comutação forense é uma área que lhe dá retorno? Não é? Mas ela lhe dá um retorno social e pessoal muito interessante, que é a busca da verdade e a segurança, o auxílio à segurança da sociedade. Então, esse aí do gás foi algo bem interessante, que a gente ainda está dando uma pesquisada melhor nisso, né? E aí, outro dia, numa dessas também de ataque do Banco do Brasil, nós identificamos, dentro da KVM, que já foi ao nada há muito tempo, mais de 300 contas, para você ter uma ideia, capturadas do Banco do Brasil. Então, é, Vinícius, eu fui recusado pelo fraudador. Rapaz, eu estou mal, viu, macho? O negócio está pegando para mim, né? Então, tem essa pegada aí. Eu vou avançar um pouquinho mais, que é por causa do nosso tempo, que eu estou olhando ali no relógio, para a gente não perdê-lo, tá bom, pessoal? Então, olha só. Outro, que é muito comum, eu vou trazer o meu navegador para cá. Então, olha só. Olha o e-mail aqui. WhatsApp, arroba, whatsappweb.com. Desculpa o pessoal mais avançado aí, se eu estou falando de coisas relativamente rasteiras, mas é que o público do WorldSack é muito heterogêneo, né? Então, a gente começa, e depois, nas outras palestras, a gente vai aumentando o nível. Então, basicamente, eu tenho que baixar a conversa. Rapaz, você manda um e-mail desse, para um namorado ciumento. Você manda um e-mail desse para uma namorada ciumenta. Você manda um e-mail desse para uma esposa ciumento, para um esposo ciumento, a chance de clicar é alta, não é? O que você acha? Então, olha só. Você manda esse e-mail assim, o whatsapp, baixar a conversa, né? Aí você diz, rapaz, olha aí que interessante. Será que essa conversa tem alguma coisa comprometedora? A nossa sociedade é muito curiosa, gente. E aí, sempre que eu recomendo, teve dúvida se o e-mail é original ou não, vem aqui, botão direito, botão direito, três pontinhos aqui no caso do Gmail, né? Show Originals. Peça para exibir a mensagem original. E ele vai abrir para você essa mensagem aqui. Então, meio que de cara aí, né? Você já identifica que o e-mail que está mostrado a você lá na imagem formatada, não é o e-mail que você realmente recebeu. E aí você tem que ir atrás de um carazinho chamado Sender, né? E aí, quando você vai atrás dele, você identifica que realmente não é ele. E aí, aqui, você já pode começar a sua pesquisa. Já vai ver de onde é, já passa o DIRB, já faça o NMAP, e vá atrás para encher o saco desse fraudador, ficar no calcanha dele. Então, ó, e é interessante o seguinte, que esse fraudador, ele, o site que ele manda para você, o HTML, é codificado, né? Então, se você tentar ler aqui no show Originals, ele não mostra. Ele está codificado. Então, poxa, de que maneira eu vou saber o que ele codificou? Ó, eu já sei, porque eu já analisei antes, que isso aqui é um base64. Mas você pode vir no Google e colocar assim, o chip identify, né? Ou seja, é identificador de cifras, basicamente. E aí, você entra em qualquer um desses identificadores de cifras e cola o código, e peça para ele analisar. Ele já vai dizer para você que é um base64, tá? Então, ou seja, se eu tenho um base64, eu posso ir numa página que decodifique base64, colo o código do cara, e peço para ele dar um decoder aqui. E ele vai me trazer isso decodificado, né? Uma página fria aqui e tal. Então, ó, ele me trouxe aqui. E aí, bora ver o que isso quer dizer, né? Vou abrir aqui um teste de edit. E vou colar o resultado desse... desse site. Aqui no nosso bloco de notas. Já estou acabando, pessoal, já estou acabando, tá? Eu sei que o tempo já está aí na esquina. Então, ó... Vamos lá. Rapaz, eu queria fazer uma crítica a esse fraudador. Ele, poxa, me deu muito trabalho tirando muito... Para que tanto div na página? Mas se isso pesa, escreve direto, né? Olha de div que o homem usa, pelo amor de Deus. Poxa! Então, ó... Vamos organizar aqui o código dele, para a gente ver o que a gente consegue. Então, basicamente, eu estou ensinando vocês a puxar o fiozinho da meia. Eu quero dizer, ensinando não. Eu estou mostrando a maneira com que a gente encontra um fiozinho da meia solto, e a gente vem puxando, 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 e você vai ter informações extremamente relevantes. Olha aí. E a gente começa a chegar no código dele. E a gente percebe que aquele arquivo que tem lá, que é baixar a conversa, na verdade, é um... Olha só, href. Olha o endereço. Hppp e tal, 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 tal. Então, você achou para onde você seria encaminhado. Geralmente, esse tipo de arquivo, ele é um link para um download de outro arquivo. E esse outro arquivo, ele baixa um outro arquivo, que é uma web em si. Geralmente, é assim que funciona esses ataques. Então, esse fiozinho da meia que a gente vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, você acaba encontrando informações incríveis. E eu agradeço. A gente tem um grupo de mensageiros instantâneos aí. Eu, Kleber e Roberto. O nome é Análise com Farinha. Farinha por causa do Pará. Quem veio ao Pará e já comeu farinha sabe que é gostoso. E aí, nesse grupo, a gente compartilha. Não tem gente que troca meme. Tem gente que troca figurinha de zap. Não, a gente troca mauras, entendeu? E, rapaz, eu troco esse malware por esse. É que massa, cara. Toma aí, toma pra cá. E, assim, se vocês já perceberam as palestras do Kleber, ele tem usado uns mauras meio horripilantes, que eu ainda não me meto a analisá-los, porque são mais hardcore. O Roberto, então, nem se fala. Não vou nem falar. Mas é mais ou menos assim que a gente vem puxando esse fiozinho de meia. E, assim, esse ano de exceção de Covid, além de Covid, ele é um ano de eleição, gente. Então, assim, você junta o trabalho da polícia com Covid, com as fraudes. O trabalho que a polícia já tinha antes, nas investigações. O trabalho que a polícia... E você junta com a nova lei do fake news, que agora, se você provar que alguém postou fake news, são oito anos, né? Pode chegar a oito anos de prisão. E você junta a deep face. Nossa. Deep face, né? E você junta tudo isso numa panela, e aí você mesmo se responde. Será que o mercado de florença estará aquecido? Quantos políticos não precisarão do trabalho do perito para comprovar que um vídeo imputado a ele é falso? Não que ele precise comprovar, teoricamente, que é falso. Porque, na verdade, você precisa comprovar que ele é verdadeiro. Entretanto, o que fica na cabeça da população, geralmente, é porque a população está vendo. Então, você ter um perito atestando que aquele vídeo é falso, e mostrando, de fato, que é falso. E eu acho, inclusive, que essa eleição vai ser a mais judicializada de todas. Vai ser mais judicializada de todas essa eleição, principalmente com essa panela de pressão que a gente está, com questão de fake news e deep fake e uma série de outras coisas que são bem cabeludas. Como alnar os fraudadores? Depende. Existem maneiras de a gente alnar os fraudadores. Mas essa é uma delas boas. O Banco do Brasil tem um canal chamado Abuse BB. .com ou .br. Eu não sei, é algo nesse sentido. Por favor, alguém me corrija aí, se estiver me ouvindo. E aí você pode pegar a fraude que você encontrou com o nome do BB, manda para lá. E aí eles tomam as medidas necessárias para tirar esse fraudador do ar. Existem outras maneiras não convencionais. Outras maneiras mais divertidas. Ou outras maneiras não oficiais de você tirar esse fraudador do ar. E aí é uma guerrinha cibernética divertida. Ou é que você não deve entrar e você consegue fazer o bem à sociedade. Então, infelizmente, é muito difícil de você, de fato, incriminar um fraudador desse. Porque geralmente as perguntas deles... Desculpa, a pergunta foi o que eu li ali, que a Jussara está lembrando que a pergunta é só no painel. Então, não vou mais responder pergunta. Então, só lembrando... Já estou concluindo, tá, pessoal? Então, só lembrando aí que essas questões aí vão ser mesmo a judicialização dessas eleições. Isso vai gerar muito, muito, muito trabalho pericial. Então, eu encorajo você a estudar para estar preparado para esse momento. Agora, eu desencorajo você a entrar de qualquer maneira. Porque você pode prejudicar o seu cliente. Você precisa ter cuidado. Existem N cursos bons no Brasil. Pós-graduações sendo lançadas por instituições extremamente competentes. Cursos muito conhecidos já nessa área. Depois, em office, você me pergunte aí que eu posso lhe responder alguns. E fique à vontade para me procurar. Vou deixar só dar uma passeada mais nos slides. Mas acho que não tem mais muita coisa, não. E, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. E até o painel. Valeu? E, pessoal, muito obrigado pela atenção. 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 Obrigado.